Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do diamante de espuma. Aqui temos o recipiente em formato de diamante e nós iremos encher de espuma. E antes que eu encha, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1 e valendo! Vamos aqui... Encheu aqui agora. Enche aqui, galera, a outra parte. E... Parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu encher esse de espuma, comenta like do diamante de espuma. E o desafio do velhote de hoje é... Quantas cores de bolinha de isopor tinha na piscina que eu fiz? Vamos dizer quem descobre? Bora para o vídeo agora. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo mega satisfatório. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios com a minha família. Toda a minha família aparece lá, então se inscrevam lá, Família Velhote. Também tem meu canal de jogos chamado Joga Velhote, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá que todo dia tem jogos diferentes, tanto de celular quanto de computador, ok? Meu Instagram, para quem quiser seguir, é Velhote Oficial. E meu TikTok, Velhote Oficial também, ok? E hoje, pessoal, vamos fazer algo super, mas super satisfatório. Aqui temos uma piscina inflável, seca. Bolinha de isopor colorida, aqui só tem algumas cores, mas tem mais. A gente vai... Alguém já sabe o que a gente vai fazer? Ah, já está no título, né? Temos espuma e um balão gigante aqui. Esse balão gigante, galera, nós iremos fazer o quê? Encher com espuma, depois iremos explodir dentro da piscina com bolinha de isopor colorida. E aí, será que vai ficar da hora? Será que vai ficar um efeito muito satisfatório? Vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encher essa piscina aqui, galera. Olha o tamanho dessa piscina. É grande, hein? Vamos lá, então bora encher essa piscina agora. Certo, pessoal? Então, nossa piscina inflável está já cheia. Vamos agora colocar as bolas de isopor, as bolinhas de isopor. Então, bora lá. Vou tentar fazer um canto de cada. Será que dá? Tipo, tentar uma parte de cada para não misturar? A gente mistura só no final. Então, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Tira aqui e lá vai. E as bolinhas primeiro rosas. Aqui vai ser um canto rosa. Beleza. Agora, vamos para branco. Aqui. Essa aqui é bem, bem fina. Certo. Galera, aqui dentro dessa sacola tem umas usadas que a gente vai reaproveitar, porque, ó... Vamos lá. Então, cortar aqui. Vai cair agora as verdes. Beleza. Aí já tem... Isso aqui ficou muito... Vou espalhar um pouco mais. Vamos lá. Laranja. Vamos aqui cortar. Vamos ver se vai igual. Laranja ali na conta. e... Olha só. Azul. Azul foi bem pouquinho. Mais para cá. Agora vira para cá. E vamos E Olha aí pessoal Nossa Baneira Baneira não, é piscina Ruxa E E E por último Uma amarela que já está Furada aqui Então vamos colocar aqui Beleza Aí Está cheia aí Nossa banheira Com as bolinhas do Pouco Agora vamos criar o balão Então pessoal Agora vamos criar O balão gigante De espuma E a gente já colocou O balão aqui na espuma E agora só vamos Encher Bora lá Vai Não pode sair aqui por fora Tem que Tem que encher o balão Tem que encher o balão Muito de espuma Olha isso Está Crescendo A gente vai tentar colocar algumas espumas Para ele ficar Bem gigante Olha aí Estamos fazendo uma bola Satisfatória Só de espuma Para explodir Na banheira Será que vai ficar legal A piscina Por que eu estou com banheira Na cabeça Porque a gente quase não faz piscina A gente só faz Vídeo com banheira Tudo Hoje eu estou Trocando tudo Olha aí Está crescendo Não Se virar assim não cresce Mas aqui ainda tem um pouco de ar A gente vai ter que tirar Esse ar daqui Para Deixar Tudo aqui Acho que não acabou esse Só com uma espuma Mas ainda está enchendo aqui Provavelmente Ainda tem coisa aqui Pessoal Eu vou encher aqui E daqui a pouco eu volto Para mostrar para vocês Como que vai ficar O nosso balão gigante Então pessoal Já colocamos aqui Dois tubos De espuma Tiramos o ar Que estava dentro Agora está só espuma mesmo Está bem Olha o tamanho Bem gigante Só que Ainda vamos colocar Mais dois tubos Para ver Como que fica o tamanho Com quatro tubos De espuma Então Bora lá Vou colocar aqui dentro E daqui a pouco eu volto Para a gente ver O tamanho real Do nosso balão gigante De espuma Então vamos lá E o resultado final Foi esse daqui Galera Olha Olha o tamanho que ficou Desse balão Cheio de espuma Com quatro tubos de espuma Ficou assim Tem algumas partes Que a gente não conseguiu tirar o ar Galera Mas a gente vai estourar lá mesmo Então não tem problema Está pronto Para a gente fazer Esse experimento Então bora levar lá Para a piscina De bolinhas de isopor Para a gente estourar lá dentro Vamos lá Certo pessoal Então Está aqui o balão gigante De espuma Até que está pesado Pensei que ia estar leve Eu vou colocar ele aqui dentro E aí Nós iremos Explodir esse balão Dentro Da Piscina de bolinhas de isopor E depois vamos misturar Tudo para ver Como que vai ficar Preparados? Pode ir? Pode Essa aí tu pode mostrar Mais de perto Para focar bem no balão Que a gente ainda vai botar Uma câmera lenta Espero que fique legal Três Dois Um E Eita E Galera Olha isso Virou Uma bola De espuma Gigante Olha aí Deixa eu girar aqui Posso virar? Eu pensava que ia espalhar Espuma para tudo quanto é lado Aqui ó Pode tirar o balão Ficou aqui E a bola de espuma gigante Está concentrada Aí Dentro Do Da piscina Olha que legal A gente pode até Vamos aí Dá um efeito Na bola de espuma Antes de De colorir Olha que legal Será que agora Daria uma foto? Aquela outra é melhor Aqui Olha aí Confeitando E agora Vamos Olha aqui Esmagando Será que se a gente Colocar bastante Bola de espuma Aqui A gente consegue pegar ela? Consegue Consegui Lá vai Eita Está pesada Peguei Olha Vamos lá Vamos esmagar Olha isso Que da hora E agora Vamos lá Misturando Tudo Aqui de dentro Olha que interessante Pessoal Está ficando Bem Aqui Misturou O resto A gente pode Virar um pouco Aqui E pegar as outras Coisas Que não A gente não está Misturando Tipo azul Nossa Vai ficar top A gente vai absorver Todas As bolas De Bolinha de isopor Aqui Dentro Dessa Super Coisa Não sei o que chamar Era uma bola Agora não é mais Vamos lá Jogando isso aqui Jogando isso aqui E misturando Tenta jogar Tipo assim Todos Para cá Joga para cá Então pessoal Eu vou terminar De misturar aqui E já volto Para mostrar para vocês Então pessoal Misturamos tudo E olha como ficou Mostra bem de pertinho Como é que está O que que lembra É isso aí pessoal De vocês Eu estou me lembrando Sei lá Cobertura de cupcake Parece chantilly Com granulado Que é cobertura de cupcake É chantilly Com granulado Assim Agora Vamos ver Como ficou Satisfatório Aqui Bora lá Vou colocar minha mão E Olha Eita Olha isso aqui Vai até lá Não está uma camada Puxa agora Aê Olha lá E agora Será que a gente consegue Fazer tipo Uma bola gigante De novo Ou não Vou tentar fazer aqui Uma Escultura Estranha Essa daqui Está diferente Da do aquário Porque a do aquário Tinha tipo Mais bola Mais bolinha De espuma Mais bolinha De isopor E menos espuma Esse daqui Tem mais espuma E menos bolinha De isopor Por isso que ficou assim Mas não sei Ficou muito da hora Galera Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do nosso resultado Não esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau